Você já deve ter ouvido analfabeto funcional da língua portuguesa. Já ouviu isso? Legal! Só tem um detalhe, eu também trago, a partir de agora, um novo conceito do analfabeto funcional do dinheiro. Qual a diferença? Nenhuma! Ambos aprenderam, de uma forma ou de outra, a lidar. No caso da alfabetização da língua portuguesa, aprendeu sim a escrever, a fazer contas, mas não a interpretar. Tem muita gente alfabetizada de uma forma que não consegue interpretar um texto. Ele lê, ele até sabe fazer contas, mas ele não sabe interpretar. No universo da educação financeira, temos os mesmos problemas. Ou seja, a criança, ao iniciar sua jornada financeira, pegando as moedas, as notas, até aprenderam depois, fazer contas, saber quanto vale uma nota, quanto vale uma moeda. Eles aprenderam também que juros pode ser contra, a favor, quando eu tomo emprestado, eu pago juros, quando eu coloco numa poupança, no investimento, eu ganho juros. Até aí tudo bem. Agora, a pergunta aqui no universo financeiro é o seguinte, se você aprendeu a fazer contas, cálculos, até planilhas muitas vezes, sabe o movimento do dinheiro que entra e que sai? Por que você não está sustentável? Por que você não está educado financeiramente? Quando eu falo educado financeiramente, é que eu consigo interpretar o dinheiro que eu ganho e o dinheiro que eu gasto. Eu consigo ter uma visão 360 graus. Por isso, eu não fico devedor na minha conta corrente, do meu banco, porque eu sei que eu não posso gastar mais do que eu recebo. Mas isso não é uma verdade para mais de 60 milhões de brasileiros, que estão inadimplentes, que perderam a capacidade de pagamento. Mas por que? Porque são analfabetos funcionais do dinheiro. Simples assim. Uau, Reinaldo, eu nunca parei para pensar sobre isso. É verdade. Neste ambiente que nós estamos aqui, de educação financeira, é onde nós adquirimos a consciência financeira. A consciência financeira. Eu preciso saber muito mais do que cálculos, planilhas e matemática. Eu preciso melhor interpretar esses movimentos. Ora, temos um sistema financeiro. Para que serve o sistema financeiro? Ora, temos uma cadeia de comércio, serviços, indústrias. Para que serve tudo isso? Ah, temos as famílias, que é uma empresa também, onde entra dinheiro e sai dinheiro. Mas como é que eu estou interpretando tudo isso? Eu nunca parei para educar-me e muito menos educar meus filhos, meus parentes, meus amigos mais próximos. Faltou isso na nossa escola, sim, lá no ensino básico. E eu, como mentor de uma metodologia de educação financeira, metodologia essa DSOP, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar, é onde nós conseguimos dar início a mais de 10 anos nas escolas. Mas isso ainda é muito precoce, porque não são todas as escolas que entendem que educação financeira não é cálculo, nem planilha e muito menos matemática. Nós precisamos ainda de muito apoio, de muita imersão nesse universo comportamental, que é uma ciência humana. Lida com atitudes, lida com o comportamento. E aí nós precisamos alfabetizar as nossas famílias, seja por meio das escolas, programas de educação financeira nelas, seja por meio de programas de educação financeira nas empresas, seja pública ou privada, pouco importa. É necessário você fazer a edição de casa. E para tanto, você precisa buscar esses conhecimentos, seja por meio de um livro, que eu recomendo vários deles, que sou autor, vou deixar aqui na descrição vários caminhos para que você possa se educar financeiramente, seja por um curso EAD, seja por uma pós-graduação, mestrado, doutorado, graduação, seja por meio dos nossos franqueados do ecossistema da educação financeira, que também levam produtos como terapia financeira, workshop, mentoria, palestras, enfim, existe uma infinidade de possibilidades e de caminhos que você e sua família podem já utilizar-se desses recursos. Eu não estou vendendo nada aqui nesse espaço. A minha intenção, a minha verdadeira intenção aqui é conscientização. Para que você e sua família, o seu entorno, a sua comunidade, não estejam mais numa situação de analfabetismo funcional do dinheiro. Se a gente entender que o dinheiro é um meio, não é um fim, que ele promove ações como realização de sonhos, desejos, propósitos e necessidades, também para consumir, também para viver com qualidade de vida, nós estaremos de bem com o dinheiro, abraçados nesse novo movimento para deixarmos de ser esse tal analfabeto funcional do dinheiro. É só uma questão da gente começar. Por isso, vou deixar aqui um card da metodologia DSOP. Para você entender que esta metodologia é cientificamente comprovada, academicamente, isso significa então que você pode se apropriar desse novo conhecimento e tornar-se uma pessoa educada financeiramente, alfabetizada do dinheiro. Boa sorte! Boa sorte!